Tem a sola de uma bota, tem o pneu de uma mota e as ilhas de um sapato, tem as abas de um casaco, tem a gaveta de uma mesa, tem as tábuas de uma alteza, tem lá um pote sem fundo, tem tudo que é fim do mundo, meu pai tem grande riqueza. Tem as baías de um lençol, tem a manga de uma blusa, tem asa de uma enfusa e os gadilhos de um cascoulo, tem um prédio lá no solo, lá na terra é o primeiro, tem a chaminé de um candeeiro e tem a asa de um penico, meu pai é muito rico, dito pelo mundo inteiro. Tem as bainhas de umas calças, tem os cozes de umas cuecas e tem asas de muitas canecas e tem no banco notas falsas, tem do cedião só as aças, tem os elásticos dos calções, tem de um livro muito em lições, para mim essa é a mais boa e em qualquer banco de Lisboa tem quatro mil adistões. Agora a última diz assim, tem a copa de um chapéu, as fraldas de uma camisona, as cordas de uma viola e o rabo de um bacalheu, tem a apresentação de um véu, tem a sombra de um pinheiro, pulgas tem mais de um milho e tem porcelanches também, tudo isto, meu pai, deve ter torcer-me ali, não. A poesia para mim é a coisa mais importante que eu tenho no meio da minha cabeça é a poesia, deve saber fazer poesia. Naço Luís de Camões, nem é lixo e nem é pessoa, mas também faço da boa em muitas ocasiões. Tenho ouvido opiniões que me dão muita alegria. Saiba agora se não sabia que eu sou um poeta popular e pode mesmo acreditar que eu gosto da poesia, como até eu sou, eu gosto da poesia, eu gosto da poesia, eu gosto da poesia, eu gosto da poesia. Depois disse este verso assim primeiro, agora os outros não é sempre corda. Eu já não me lembro, era preciso dizer-los todos por aí afora. Não sou Luís de Camões, nem é lixo e nem é pessoa, mas também faço da boa em muitas ocasiões. Tenho ouvido opiniões que me dão muita alegria. Saiba agora se não sabia que eu sou um poeta popular e pode mesmo acreditar que eu gosto da poesia. Não há quinta sem alvoredo, nem jardim sem ter flor, nem donzela sem amor, mesmo que seja em segredo, nem cadeia sem degredo, nem aniversário sem alegria, nem padir sem padaria, nem hospital sem doutor. Para mim tem muito valor e eu gosto da poesia. A gente não podia nem dizer a viva a liberdade, nem podíamos dizer nada. Se a gente dizia a viva a liberdade, ou viva isto ou aquilo, era logo para a prisão. Nesse tempo era terrível, o fascismo, o fascismo não. E o poema melhor que fiz ainda, que era o que a malta também gostava de ouvir, que era o poema que fiz até o Divo Motti. A ditadura fascista agora foi destruída. Uma coisa tão bem feita nunca vi na minha vida. Que grande alvorada que em Portugal cedeu, a ditadura morreu matando-a à força armada. Mas que linda madrugada que até aos cegos dê vista. Tinha que ser artista que este golpe formou e sem haver sangue acabou que a ditadura fascista. Já estamos em liberdade, dizia o povo contente. Venham daí com a gente dar uma volta à cidade. Com aquela unidade, isto é outra nova vida. A PIDE já está perdida, nós já podemos gritar. E quem nos pensava em matar, agora foi destruída. Fica gravado na história. O 25 de abril. Deu alegria a muitos mil e deu a Portugal a vitória. Deu aos presos a glória e acabou com toda a seita. Já nunca mais a direita deve tomar o poder e ninguém se lembra de ver uma coisa tão bem feita. A última diz. Um grupo de capitães, juntamente com o povo, fizeram Portugal novo sem espingardas nem canhões, nem mortos e nem destruções, e com pouca gente ferida, com a nossa bandeira erguida, ouviam-se os clamores e uma revolução com flores nunca vi na minha vida. É verdade, uma revolução com flores nunca vi na minha vida. Quando eu fui preso, as pessoas não sabiam, só diziam, o que é que ele fez? O que é que ele fez? Roubou alguma coisa. Só tinha que ser qualquer coisa que ele roubou para o prender, hein? A minha mãe estava sempre a chorar e daqui, dali o meu filho, foi preso, que não fez mal a ninguém, não sabia daquela. Depois dizia a primeira décima, Mãe, não anda aliada, peça-lhe isso, por favor. Mas eu sou conhecedor que você anda apaixonada, e às vezes anda zangada, acha muita razão, mas eu sou um cidadão, pobrezinho, mas honrado, moro na tarimba deitada, mas não estou preso por ladrão. Ainda não fui assassino, ainda não matei ninguém, ainda não andei no desdém, sou fraco e sou pequenino, não sou forte, sou dalgadinho, mas tenho um grande coração, e tenho muita instrução para saber conhecer, estou pronto aqui a morrer, mas não estou preso por ladrão. Às vezes vou-me deitar, sem lã e sem travesseiro, eu, como um rapacho ao tiro, ponho-me ali a pensar, e de vez em quando a sonhar com o nosso baleizão, mandei dizer ao meu irmão, que é um homem competente para dizer a toda a gente que eu não estou preso por ladrão. Agora, a última, o fim era assim, estive numa célula sem ninguém, que só podia dar três passos, abalaram a força dos braços e os movimentos também, mas digo vezes mais de cem que não temi a prisão, isto é a minha opinião, não me entrança ao dos mais, e mandei dizer aos meus pais que eu não estou preso por ladrão. Olha lá. Tinha duas portas blindadas, com um vestigiozinho de 30 centímetros de comprimento e 10 de largura. Duas portas blindadas, onde a gente estava metido na cela, eu encostava na parede e os joelhos batiam na outra parede. Aquilo era uma gaveta. E depois estive na Sala da Morte a pão e água sete dias, a pão e água na Sala da Morte sete dias. Diziam eles mesmo que era a Sala da Morte sete dias, mas não levaram nada daqui. Diziam que tinha um bigote assim, usa bigote a Stalino, mas ele vai ficar aqui pelo por pelo. Eu dizia assim, e não pode ser a General Carmona, o General Carmona também tinha bigote assim. e eles diziam, cala-te senão! Davam louco as piratas. Mas estive lá os seis meses, mas não levaram nada de mim. Na cadeia do Aljube, onde eu estive isolado, era muito maltratado, mas tive sempre saúde. Em Caxias nunca pude comer a uma mesa. Eu cheguei lá de surpresa àquela maldita prisão e gritava com aflição, ah, Jesus, tem fraqueza. Chega a hora do café, eu via abrir a porta, ficava com as pranças mortas e o meu corpo sem relé. Eu digo isto com fé e com a máxima franqueza. Eu via vir uma presa dentro de um prato mal cheio e gritava sem ter receio, ah, Jesus, tem fraqueza. Isto é para matar a gente, dizia um companheiro. O que ali vem no tabuleiro, não dá para a cova do dente. Venham daí que está quente, olhem para esta beleza, diziam-nos com delicadeza, que lhe sirva de proveito, mas é batia com a mão no peito, ah, Jesus, tem fraqueza. Agora a última é, a última é assim. Hoje é reche melhorado, dizia o cozinheiro, a gozar com o parceiro com o olho resmelgado. O que o preso é maltratado, pois podem ter a certeza, aquilo é uma fortaleza que fica subterrâneo e gritava o pobre quietano, ah, Jesus, tem fraqueza.